Meus queridos e minhas queridas, nosso humano SANTE lançou mais uma, tá ligado? Aliás, ele lançou um clipe da faixa Nunca Mais Bebê. É lógico que a gente vai reagir aqui, tá ligado? Inscreve no canal, se tem SANTE, tem like. Deixa o seu gostei, curte, comenta, compartilha aí pra geral que você acha que vai curtir esse tipo de conteúdo. Inclusive, já vou avisar que nos próximos dias aí sai o segundo álbum do Leal. E é óbvio que a gente vai ouvir ele aqui, tá ligado? E vai ouvir do início ao fim. Então já aproveita também e ativa as notificações pra você não perder. Porque eu vou lançar vídeo direto aí, ouvindo o álbum do Leal inteiro. De repente, até escuta em live, por que não? Da última vez a gente ouviu do Jong em live, né? Deixa aí nos comentários se vocês querem que escute em live. Mas é isso, dito isso, me segue lá no meu Instagram também. Abrindo enquete aí, agora fazendo vídeo mais, interagindo com vocês aqui. E vamos que vamos, filho. Se tem SANTE, tem vídeo, vocês já sabem. Ah, tá, é aquela fase que ele fala, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Eu ouvi aqui com vocês essa música, tá ligado? Eu fiz o react dela, aliás, eu ouvi todas as músicas desse álbum, né? Então agora é o clipe dela. Show, show. Entendi, vamos que vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os casacos que é brabo e manda um pra mim, SANTE. Eu peço mesmo, filho, não quero nem saber. Manda um pra mim aí, SANTE. Papo reto. Ai, LP, você fez de novo. Manda um pra mim, SANTE. Na boca, na tua costa, ela lembra de quando eu tiro tua calcinha com o dedo. Promete ficar e some, como confiar num homem? Mulheres são mais, são fenômenos, tipo arco-íris ou ciclones. Tira o ego de baixo desses panos, pra saciar a fome. Fazendo amor igual, revolucionamos. Vem ter uma R, baby, com meu nome. Será que você pensa em nós quando tá longe? E leva a sério o nosso lance. Até parece que foi ontem, acordando, dizendo ser a última chance. Lembra? Não sei como eu te encontro nessas vidas. Deve ter algo a ver com o trânsito, algo a ver com a trânsito. Sempre isso me atinge de um jeito tão nosso. Que eu finge que não espero, finge que não posso. Finge, mas eu quero. Inocente. Acha que vai fugir da gente. Todas essas voltas pra bater de frente. Tudo amor do mundo, ela senta, ela sente. Chapa quente. Gosta quando a chapa tá quente. E a boca nas tuas costas, ela lembra de quando eu tirei tua calcinha com dente. Gostou. Sorte. Mulher. Vestindo a seda do nosso lenço. Faça desse mortal o que quiser. Molhar você com a mulher do sol. Meus erros nunca vão me resumir, então deixa eu te mostrar o que eu aprendi. Faz um tempo pensei em sumir, mas voltei. Tanta coisa que perdi sozinho. Mas no caminho eu te achei pra te ver. Quase que um roteiro de era uma vez. Na ponta da linha, na ponta do pé. Pra te descrever. Quanto que eu não sei. Diz que não faz falta, que é melhor sem. Mente pras paredes, pro destino. Ignora os sinais, geme baixinho. Que o silêncio da noite dá um sentido. Ainda dentro de você, tá me sentindo. Inocente. Acha que vai fugir da gente. Todas essas voltas pra bater de frente. Tudo amor do mundo, ela sente, ela sente. Chapa quente. Gosta quando a chapa tá quente. Na boca nas tuas costas, ela lembra de quando eu tirei tua calcinha com o dente. Gostou. Inocente. Acha que vai fugir da gente. Todas essas voltas pra bater de frente. Tudo amor do mundo, ela sente, ela sente. Chapa quente. Gosta quando a chapa tá quente. Na boca nas tuas costas, ela lembra de quando eu tirei tua calcinha com o dente. Tá na hora do Flamengo patrocinar o Santi, não tá não? O cara só usa porra, né? Tá na hora já, não tá não? Será que eles mandam as peças? Pô, essa jaqueta do Flamengo. Isso aqui é putaria. Pô, essa camisa do LP também. Que era o padrão da Adidas que tinha das antigas. Pô, quem jogou os FIFA antigos lá, tá ligado? FIFA 5 ou PES. Dorme 5, tá ligado? Dorme 4. Porra, vai lembrar que era esse padrãozinho aí das seleções. Lindo, irmão. Lindo. Puta que pariu. Bonito pra caralho. Família, a gente já tinha ouvido essa música, tá ligado? Eu achei interessante que, tipo assim, ele tá fazendo uma correlação entre as músicas, tá ligado? Porque, tipo assim, se você for ouvir no início aqui, assim, o nome já deixa meio claro, né? Nunca Mais e Bebê, tá ligado? Mas a música toda que toca é essa segunda música, né? Mas no início tem essa partezinha. Ele fica Nunca Mais, Nunca Mais, Nunca Mais. Nunca Mais, Nunca Mais. Então, pelo que eu entendi, tipo assim, essa mina aqui que é a protagonista, né, do clipe desse filme, tá ligado? Ela tá saindo de um término, acredito eu, porque é uma outra mina aqui que tá com ela, essa mina aqui que tá partindo, tá ligado? Você vê que tá rolando uma DR federal aqui, ela tá no banheiro, porra, tentando não brigar e a outra tá batendo na porta, querendo assunto, tá ligado? Aí elas tão aqui meio que tentando se resolver. No fim de tudo, ó, tá vendo? Mano, elas tão tentando se resolver aqui. No fim de tudo, a mina vai embora. Aí ela até bate a porta pra não deixar a mina aí, mas porra, não dá mais, tal. A chave fica, tá ligado? Porra, o sinal aí do... A mina chorou, ficou na merda aqui. Partiu, tá ligado? E aí também é da hora essas referências visuais, assim, que ele te dá, que é tipo assim, aqui a gente tá falando de um momento triste, um término e não tá tudo preto e branco, tá ligado? As mina tão brigando aqui, elas tão se separando demais e condiz com o que ele tá cantando, que é a parte do Nunca Mais, Nunca Mais lá daquela outra música, ao mesmo tempo que tá preto e branco. E aí a partir desse momento que vira a música, tudo passa a ter cor, tá ligado? Aí a gente já vem pra essa segunda faixa bebê, que é tipo assim, a mina tá curtindo a vida, tá fazendo a resenha dela, tá com os amigos, tem aquela hora que ela tá com o LP aqui, tá ligado? Com o LP e com o Santi aqui, que ela chega, que ela fica ali de resenha com eles e tal, não sei o que, aí o Santi cantando. E aí aqui já tem uma outra mina na parada, então tipo assim, é quase como se fosse um ciclo, saca? Tipo assim, ela tá saindo de um término, ela fica bem, se recupera, tá com os amigos, conhece outra pessoa e volta pra um relacionamento de novo, tá ligado? Torcendo pra que não acabe da mesma forma no preto e branco lá do início. Então achei foda como é que ele tá juntando as músicas, tá ligado? Quase que te contando uma história assim, contínua, através dessas faixas, saca? Não sei, foi o que eu entendi, foi o que eu peguei da ideia do clipe, pode ser que seja piraminha e aí inclusive no final tem a parada aqui de um telefone tocando, tá ligado? De WhatsApp, tem a parada aqui de uma videochamada aqui tocando, só que aqui, pelo que eu entendi é tipo assim, como se fosse aquela ex dela que sai lá no início do clipe que vai embora, só que aí ela já tá, já seguiu a vida aqui, já tá com outra, tá ligado? Ele já não vai fluir mais. Bom mano, achei da hora, tá ligado? Achei foda essa ideia dele de juntar as faixas assim. A gente já tinha tido mais ou menos uma referência disso quando ele lança, pô, aquele visual completo do disco, tá ligado? Todas as faixas ali dentro daquele visual ali, então já dava a entender que foi pensado pra ser uma parada meio que contínua ali, ou ter algum tipo de continuidade entre as faixas assim, tá ligado? Sei lá, eu acho muito foda porque há um tempo atrás a gente falou disso como que o visual é muito importante, acho que foi no clipe do BK, no Música de Amor Nunca Mais, tá ligado? Que é um puta clipe por sinal, que até lembra um pouco disso, né? No final quando toca planos e aí ele fala Música de Amor Nunca Mais, mas ele tá o tempo todo pensando na mulher, tá ligado? Que pô, ele tá tentando não pensar, mas ele não consegue parar e o caralho... E aí tem um pouco de semelhança com isso, tá ligado? Mas como é que o visual compõe e diz muito, saca? Sem ele te deixar claro o que ele tá te mostrando de fato, mas só com essas referênciazinhas visuais você consegue entender muito, muito a intenção do clipe, tá ligado? E eu acho foda que o Santi tá trazendo isso mais agora, mais presente pras faixas dele, mais clipes assim, mais trabalhados e com elenco e com atores e o caralho e não sei isso aqui, tá ligado? Eu acho foda isso porque acho que é um passo adiante na carreira e é uma evolução não que seja necessária, tá ligado? Porque a gente tem clipes fodas do Santi assim, antigos, que não tem talvez um nível de produção que esse tenha, tá ligado? Mas no sentido de ser um passo profissional mesmo, tá ligado? De ter uma parada mais profissional, trabalhada nesse sentido. Achei do caralho, meu parceiro, achei muito foda. Achei que ia falar pouco, falei pra caralho e vocês já sabem, se gostaram aí, cara, vocês entenderam mais ou menos isso também que eu entendi? Deixa aí nos comentários, aproveita, se inscreve no canal, tá? Deixa o seu gostei, curte, comenta, compartilha, se interessante, irmão, tem que ter like, vocês já sabem da nossa regra aqui. Ativa as notificações porque sai o álbum do Leal aí nos próximos dias e a gente vai ouvir inteiro aqui, tá ligado? Pode ter certeza disso, fechou? Aproveita e me segue no Instagram também que eu tô abrindo enquete por lá, conversando com vocês por lá. E é isso, minha família, tamo junto demais!